Eu sempre gostei muito de nomes simples Eu já imaginava assim, quando eu tivesse filho, colocar um nome simples Um nome fácil de escrever, fácil de falar A gente sempre tem ideias de que nome a gente vai escolher Às vezes a gente já tem um nome de quando a gente brinca de boneca E fala que vai colocar aquele nome no filho e tem gente que realmente coloca Eu imaginava vários nomes quando eu era mais nova e não pensava ainda em ter filhos Mas eu já imaginava, ah, quando eu tiver filho vai ter esse nome Mas aí quando eu engravidei eu fiquei muito na dúvida de nome E nenhum nome que eu tinha planejado lá no passado Era o nome que eu queria colocar Eu ficava na dúvida, será que é esse nome mesmo que eu quero? Nome composto Eu sou louca por nome composto Desde quando eu era criança eu queria ter nome composto E muita gente fala, ah, mas tá muito na moda É muito comum, tá todo mundo colocando E eu acho que você tem que escolher o nome pro seu filho E pro sua filha é aquele nome que você gosta E quando eu era criança eu queria ter nome composto Eu ficava assim, nossa, será que Rodrigues é nome também? Então eu já tinha aquela coisa desde criança Que quando eu tivesse um filho ou uma filha Eu colocaria o seu nome composto Quando eu descobri que era menina O primeiro nome que veio na minha cabeça O primeiro nome pro nome composto Foi Maria Eu amo esse nome, Maria Eu acho um nome lindo Um nome simples E tinha o Maria Clara Que era um nome que eu gosto há muitos anos E que eu já falava que se eu tivesse uma filha Eu colocaria Maria Clara Mas aí eu casei com meu marido que se chama Eduardo E eu também amo Maria Eduarda Então a gente ficou naquela Maria Clara ou Maria Eduarda? Maria Clara ou Maria Eduarda? Acho que Maria Eduarda E então o nome da minha filha vai ser Maria Eduarda Apelido? Gosto de apelido Eu acho bonitinho você encurtar o nome do bebê, da criança Seu filho, da sua filha E por eu gostar de dois nomes Eu não quero chamar ela por um nome só Eu vou chamar então de Madu A minha Maria Eduarda A minha Madu A minha Maria Eduarda E aí